Me bota, me bota Mais uma nossa papá Comigo assim Na mesa um litro de réde Volta absoluto Aqui nós é paieiro, fumaça, cobrindo tudo Hoje já era nós que banca A firma quebra tudo, aspira E é cobiçado, desejo de todo mundo Um litro de réde Volta absoluto Aqui nós é paieiro, fumaça, cobrindo tudo Hoje já era nós que banca A firma quebra tudo, aspira E é cobiçado, desejo de todo mundo Me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Bota na minha boquinha Um litro de vodka Me bota, me bota, me bota Me bota, bota na minha boquinha Um litro de vodka Me bota, me bota, me bota Me bota, bota na minha boquinha Um litro de vodka Vodka, 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 vodka